O que foi ainda? Então, como a gente vai pegar esse sol e tal eu quero passar bronzeador pra ficar com marquinha Quer me ajudar? Por favor Galera, esse vídeo vai estar disponível no telegram sem cortes e sem a borrachista É difícil, hein, pai? Tá tranquilo, é? A destreza? Acho que vai ficar mentindo Eu acho Tá olhando por quê, pai? A lua, pô Tô vendo, né? Tô vendo, né? Ele passa direitinho, pai Passa, ele manja? Sim Tem muita destreza, macho Tem, ele sabe Manusear direitinho Pode, pode baixar Caraca, pai Fazer direitinho ele Tem a mão macia, Tog Qual foi a última vez que você passou por protetor? É, bronzeador, não é nem protetor, pai É, pra ficar marcadinho Eu sei, não passei Nunca passou? Mentira Jura? Caraca Caraca Caraca, pai Aí tá Mano Colocaram Um boné Um Óculos de bandraca Tá manzinhado Vocês estavam me perguntando o cara, mano Vai botar na foto O que que é isso aí? Olha sua vista, mano Devemos ver o que eu tenho Aqui vai, ó Obrigado Eu não saio 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 Como é que tem que entrar a raiva? Assim, ó Tem segura É, né? É, foda É? Tá segura? Tá segura? Ó É Vem, tá segura? Jovelei Tá segura Criar af Ah, a garminha Ó Ah, a garminha É, porque não veio, mas a água estava... Olha que legal Ei, Rita A última vez que eu vim não estava assim, não Por causa da chuva de ontem? Caraca, por causa da chuva de ontem E choveu tudo ali? Encheu? Caraca, veio da lagoa essa água aí Qual foi a última vez que você deu um rolê desse, pai? Sério? Mas que é melhor Caralho Olha ali, olha um super surf, olha lá Quero fazer um daquele da mansão, olha lá Estão gostando Por favor, eu faço Estão gostando E aí Então, olha aí, neném. O que aconteceu? O Brox é muito louco. Vai pra conta do Brox, o drone, viu? Tá ruim aí, pai? Ótimo. O Brox magro, pai? O Sandwich aqui é gostoso. Caraca, caraca. É igual o vídeo do Pica-Pau em todo o seu cenote vital. Qual foi a última vez que você andou com duas na garofa, pai? Eu acho que não tem um dele. Caraca, caraca. Virou mandrake, vai cortar o cabelo, vai fazer... Caraca, tá isso, galera. A gente tá gravando alguns vídeos aí. Igual eles falam, eles sempre falam, o intuito do nosso canal da Mansão Nordestina é divulgar o trabalho do Nordeste com segurança. Ele tá com um aparelho muito doido ali, né? Mas... Então o Renan tem um, sei lá, com segurança. Mas ele, mano, com leque ouro, tá curtindo demais. Ele nunca teve o que a gente tá proporcionando pra ele, sabe, Félix? Nunca, nunca. É como se tivesse eu com 19 anos, que minha mãe me prendia de tudo. E hoje poder tá aqui, tá ligado? Mano, é muito feliz o nosso canal proporcionar isso aí. A confiança também, né? Não é fácil, galera. Pensa como que é a estratégia. Caraca. Filha do presidente. Tipo, solto. Teve que a gente tá solto com a gente, né? Então... Muito feliz de tá isso acontecendo com a gente. Nosso canal tá proporcionando isso pra ele. E é uma parada histórica no canal, sabe? O filho do presidente, sabe? Olha a confiança aqui. Ó, tá ótimo. É tipo essas mesmas. Tem vários aí que a gente nem vê. Drone, não sei nem de onde vem. Mas... Então aí, fala. Só um ventilo. A gente tá desvando aí. Então o intuito... Eu preciso orientar muito meus editores que o intuito... Ative uma serpente louca aqui, mano! Ative uma serpente lá aqui. Eu preciso ir pra ela só bodeva do volume. HA GLI AAAAH *** O Matheus em nenhum momento tirou a câmera para gravar, né? Não Não, é até isso que tem que orientar os câmeras para que ele tem que ir na garupa, ver e ir como motorista sem gravar câmera, com o intuito aqui é trabalhar, é meter marcha, opa, segura aqui já Olha só A cor do sal, entendeu? Olha os podinhos, podinhos Olha isso, grava aqui, Rafa Olha isso, ó Sim, eles tem um salinho estreito também Parece que é Pedro, não fala isso Não fala isso, não Final de tarde aí, galera, Lagoinha Olha, eu cortei Toca pra caramba o Broncos aí Tá tendo a vida de rei, hein, pai? Sério? Surtiu o passeio aí? Da hora, você viu o capote que eu tomei? Eu vi, vou ver ali no vídeo ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí